Hora de dormir melhor, por isso que eu estou aqui na Probel Exclusiva. Probel, há mais de 80 anos, a sua melhor escolha. Eu estou gravando na loja da Corifeu de Azevedo Max. Tem muitas oportunidades e os preços aqui na loja estão abaixo dos preços que estão no site oficial Probel. Este daqui é maravilhoso, eu vou falar do colchão Barcelona na medida Queen. Tem muito, muito conforto, molhas ensacadas, pillow top, ultra gel com 36 cm de altura, 12 parcelas de 389 reais. Está tudo parcelado em 12 e o que eu estou mostrando para você é pronta entrega. Então não deixa para depois não, porque é oportunidade, é aquele sono mesmo que vale a pena, tá? Vamos falar do Maximus Plus. Este é casal padrão, a medida, molas ensacadas, tampo em malha, suporte de peso de 120 kg por pessoa. Este é o conjunto, o colchão mais box, 12 parcelas de 159 reais, gente. Vem correndo para cá, QR Code está na tela. Eu estou na Avenida Corifeu de Azevedo Max, 799. É Probel exclusiva, vem para a loja. O preço aqui está lá embaixo. Aproveita.